O cadastro de empregadores que mantém pessoas em condições semelhantes à escravidão foi atualizado. Foram incluídos 136 nomes na lista. Outros seis entraram no rol novamente por decisão judicial. Foram excluídos da chamada lista suja 26 empregadores. Com as alterações, o documento passa a conter 504 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas, com atuação no meio rural e urbano. Os empregadores que estão no cadastro têm restrições, como o impedimento de pegar empréstimos em bancos do governo.